É muito interessante que as pessoas confundem amor próprio com egoísmo. Na verdade, é o oposto. Porque você só consegue dar algo quando você tem. Você não pode dar algo se você não tem. E muitas vezes, aquele dá, 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 vem da escassez, vem da falta. Não vem do amor. Você tem que primeiro se nutrir. A gente enxergar, a gente fala que os olhos é o portal da alma, onde tem toda essa comunicação. E você não consegue fazer isso com você. Você está tão fechado, tão afastado de si, que você não consegue fazer. A nossa alma, a nossa essência, ela se comunica através da arte, beleza e elegância. Então, quanto mais a gente vai apertando a gente, alcança esse ser aí lindo e iluminado que você está falando, esse ser iluminado vai se conectar com a gente através da arte, da essência e da beleza. Eu sou Marcele Bottini. Bem-vindo ao podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro. Entrevisto pessoas que não apenas se aprofundaram no conhecimento, mas sim que vivem suas vidas com o propósito de ensinar pelo exemplo. Afinal, sabedoria é prática e não apenas conhecimento. Espero que você também possa se inspirar. Oi, Aline. Tudo bem? Oi, Aline. Oi, Marcele. Hoje estamos aqui. Hoje é o segundo dia da quarta lua do ano. E é essa lua, a lua autoexistente da coruja, que é uma lua em que a gente dá forma ao que a gente está fazendo, ao nosso propósito. São 28 dias que a gente tem essa oportunidade de dar forma ao que a gente está fazendo. Lapidar o que a gente está fazendo. É hora da gente parar, olhar o que a gente está fazendo, olhar as nossas relações, olhar o nosso ser. E perguntar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso organizar, o que eu preciso ordenar, o que eu preciso lapidar. E aí a gente entende nesse lapidar que o diamante, ela já foi um grafite. Mas de tanto lapidar, se tornou um diamante. Mas a gente fala das relações também. Elas precisam ser lapidadas. E também essa lua, que é a lua autoexistente, quarta lua. O totem dessa lua é o totem da coruja, que fala sobre a sabedoria, fala sobre o autoconhecimento. E a coruja é o animal que vê no escuro. Trazendo para a gente a sabedoria de que muitas vezes a solução está na nossa frente. Só que a gente precisa olhar com uma nova visão. Tirar o escuro dali. Então, é uma lua para a gente rever. Tirar os velhos hábitos. Renovar. Pensar. Então, sobre isso eu quero estar trazendo. Nessa energia que eu quero trazer. Esse tema, que é o tema do nosso quarto podcast. Que é o tema do autocuidado, do autoamor nos relacionamentos. Do amor para o si, do amor próprio. Então, nessa energia de autocuidado, de aprimoramento. De realmente organizar, ordenar, de lapidar. Eu gostaria de estar trazendo um pouquinho dessa energia. Do amor próprio em relacionamento. Eu gostaria de perguntar para você, Aline. Aliás, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre amor próprio. Explicar um pouquinho isso. O que é que isso é importante nos relacionamentos. Então, vamos. O amor, o amor próprio. A gente saiu do terceiro podcast falando sobre o amor, de forma geral, nos relacionamentos. A gente chega aqui no quarto episódio falando sobre o amor próprio nos relacionamentos. A gente está entrando aí um pouquinho mais profundo. Fechando um pouquinho aí esse lugar, esse amor, explorando melhor esse amor aí. E esse amor próprio, que é tanto falado, falado, falado. Falado muito, porque a grande maioria das pessoas ainda não está em conexão tão plena quanto deveríamos estar. Eu me coloco junto aí com todos, porque sempre há mais a ser descoberto, sempre há mais a ser ampliado no nosso ser. Como eu falei no episódio anterior, sempre falo para as minhas clientes, a gente ainda está um pouquinho, né? A gente ainda está um pouquinho dessa essência, um pouquinho, né? A gente se conhece ainda muito pouco. Então, eu vou falar sobre essa questão do amor. Eu vou trazer esse amor próprio como fundamento para uma vida de realizações, para uma vida próspera também, saudável também. O amor próprio, ele é a base. Ele é um pilar fundamental aí, né? A espiritualidade, o amor próprio, é o pilar principal para que você tenha êxito em absolutamente tudo que você venha vivenciar no seu processo de vida, né? Todas as suas experiências, se ela não for, se ela não vier, né? Se você não vier nutrido desse amor, todas essas outras experiências, de uma certa forma, estarão vazias. Então, esse é o primeiro lugar, né? A espiritualidade, o amor próprio, para que você possa caminhar em direção àquilo que verdadeiramente nós somos e queremos. Tá? Então, o amor próprio, ele é quando você vai falar... Vou dar exemplos, né? Do que é esse amor próprio. Quando você tem esse amor próprio em grande número, quando ele está elevado, quando você está plena, tenchida, nutrida desse amor, você se sente segura, você é autoconfiante, você cuida do seu corpo físico, mental, espiritual, emocional. Quando você tem essa carga de amor ideal, vamos dizer assim, né? Você vai dizer muito sim para você e muito não para muita coisa. Você vai se tornar seletiva também nos relacionamentos, em outras questões também da sua vida. O amor próprio, ele te cuida, ele te cuida, ele te protege. Muitas vezes, você vai até passar, você pode até passar uma imagem, sei lá, de nariz em pé, de arrogante. Nossa, aquela mulher me negou algo, aquele homem me negou algo. Dentro desse amor próprio, ele vai se proteger, ele vai se cuidar de verdade. E isso pode incomodar também muitas pessoas que não sabem e que não lidam realmente com a sua essência e com o seu amor próprio. Porque está lá embaixo. E se o seu amor próprio está lá embaixo, quando você ouve o não de alguém, imediatamente você se ofende, você se sente mal. E imediatamente você reage de uma maneira ruim, você se sente raiva, por exemplo. Quando você está nutrida desse amor, e isso é interessante nas relações amorosas aí, porque quando você está nutrida e alimentada, o outro, às vezes, vai fazer um movimento e você vai passar ali tranquilamente. Não vai se ofender por qualquer coisa. Porque você sabe a posição que você ocupa, você sabe o seu lugar, a sua importância, e não precisa ter essa necessidade de receber essa suposta importância aos olhos do outro. Você já sabe. Então, isso não vai te incomodar tanto. Então, a gente está dando aqui alguns exemplos do que é uma pessoa com esse amor elevado. E a gente pode perceber que pouquíssimas são as pessoas que vão lidar bem com críticas, que vão lidar bem com o não, dentro de todo o processo de vida. Não só nos relacionamentos amorosos, como a gente está trazendo, mas no profissional, na família, no dia a dia, na amizade também. Então, essa pessoa, ela está muito bem. Ela está em paz com ela e ela entende o processo de cada pessoa que passa a sua volta. Ela entende que, muitas vezes, o outro fala aquilo não é para ferir. É porque ela está ferida. É porque ela está na fraqueza dela. É porque ela não desenvolveu esse amor próprio que precisava desenvolver. Então, ela vai jogar em você uma farpa, uma flecha, ao invés de jogar mais uma gotícula de amor, porque nela não tem. E ela se incomoda com a sua interesa. Ela se incomoda com todo o processo de harmonia que você vivencia. Então, isso muito acontece dentro de todas as relações, de todos os lugares, aonde carece desse amor próprio. É um pouco assim, esse amor e esse exemplo do que é ter esse amor e não. É muito interessante que as pessoas confundem amor próprio com egoísmo. Na verdade, é o oposto. Porque você só consegue dar algo quando você tem. Você não pode dar algo que você não tem. E muitas vezes, aquele dá, 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 vem da escassez, vem da falta. Não vem do amor. Você tem que primeiro se nutrir. E tem uma... Quando eu estava aqui pensando que existem pessoas, inclusive quando a gente estuda também o calendário maia, os essentes do calendário maia, existem pessoas que, por essência, Elas entendem que para amar, elas têm que sofrer. Que o amor é sofrer. Isso é pura essência. Mas isso a gente entende que as essências, elas têm sombra e luz também. A essência, muitas vezes, ela está vibrando na sombra. Porque, na verdade, são polos diferentes de uma mesma coisa. Então, essas pessoas, elas entendem que para amar, tem que sofrer. Para amar, tem que se diluir. Para amar, tem que se dar algo. Não. Então, para amar, você tem que amar a si primeiro. E o maior amor é o amor por si. E a questão do egoísmo, não, você só vai dar o que você tiver. E aí tem mais uma questão nisso que você estava falando. Para a gente falar um sim, a gente já tem que ter falado muitos não. Então, isso aqui é uma dica para a pessoa que ela... Porque, assim, quando a gente tem esse amor ali, também tem essências que, por essência, elas já têm mais autoestima e já entendem mais o amor por si. Tem pessoas que, por essência, já conseguem fazer isso com mais facilidade. Não que todos nós aqui não estamos aqui para fazer o amor, todos nós aqui não temos coisas para trabalhar. Mas, por essência, tem pessoas que já sabem mais esse amor por si e isso não é uma dificuldade. Agora, para as pessoas que têm um pouquinho de mais dificuldade, para as pessoas que acreditam, por essência, que para amar tem que se de um no outro, para amar tem que dar, 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 dar até você se exaurir. E se você não se colocar em primeiro, você nunca vai ser amado. Para as pessoas que têm esse padrão e que sofrem com isso, obviamente sofrem, porque são rejeitadas muitas vezes. A dica que eu dou aqui é lembre-se sempre de falar não sem se sentir culpada. E pratique isso. Fale muitos não, até de fato falar um sim, mas o sim vai ser autêntico. Porque para você falar muitos não, se coloque em primeiro lugar. E quando você falar sim, entende que você vai estar falando sim de coração aberto ali. Porque você vai se colocando em primeiro lugar. Vai ser nunca um sim esperando o outro, esperando o que o outro faça por você. Até porque quando você não faz por você... É puro, né? Exatamente. O amor vai ser sempre... Não vai ser sempre a base, mas às vezes vai ser você não supri você. Então você sempre está esperando que o outro surra você. Então vem da carência. Exatamente. E aí todo nesse ponto que você entra da carência... Aí entra carência, medo, insegurança, apego, controle, ciúmes. Tudo isso entra aí justamente nessa falta, nesse desequilíbrio desse amor próprio. Tudo fica aí. E como você está falando aí das essências, é muito interessante. Por isso que é tão importante a gente saber essa nossa essência. O que está predominando ali. Para você poder fazer um trabalho e melhorar, vamos dizer assim. Não sei se eu usaria essa palavra. Mas equilibrar melhor esse movimento. De forma que aquilo que não esteja muito legal, que não esteja em equilíbrio. Você possa trazer mais luz. E fazer esse lado crescer. Fazer esse pilar crescer. Então quando você descobre sua essência, isso facilita muito nessa hora. De você se transformar, se trabalhar. Você acaba encontrando melhor esse caminho. De potencializar aquilo que está te faltando. De se colocar nesse lugar, nesse movimento de cura. De harmonizar. E nessa questão aí, eu lembro, dentro dos trabalhos e dos estudos que eu fiz. Você estava falando, me fez refletir sobre isso. Relembrar isso. Existem seres que estão aqui, nesse processo. Não sei se eu diria que é um processo de sombra. Ou num processo ainda de despertar. Que ainda não sentiram, não tiveram essa oportunidade. Não entenderam, não tem essa programação dentro. De saber o que é o amor. Sentir o amor. E quando eu descobri, né? Quando dentro dos estudos eu descobri. Que existiam seres que ainda não tinham provado desse amor. Que ainda não sabiam o que era esse amor. Eles apenas espelhavam um pouco aqui o que viam do outro. Se o outro sorria, eu sorrio. Se o outro fala, eu te amo, eu te amo. Se o outro faz tal coisa, eu faço também. Porque é uma comunicação. Mas verdadeiramente, naquele movimento que o ser está. Ele ainda não sabe o que é o amor. Ele ainda não conseguiu acessar essa frequência. Ou ele ainda não conseguiu acessar esse conhecimento. Ou ele ainda não tem essa informação dentro de si. E o amor, ele pode ser aprendido. Ele precisa, muitas vezes, nesses casos aí, ser aprendido. É uma informação que também você vai colocar dentro desse ser. Ou melhor, colocar? Não. Porque tudo está dentro da gente, né? A gente vai tirar algumas partes aí que foram colocadas. Para a gente se proteger do amor. Na nossa parte. Quando você entra muito profundamente na sombra. Então, você tira isso. O que é melhor disso que você falou? Que você tem seres que eles não sabiam o que era o amor. E por conta disso, eles espelhavam. Como é? Enfim, isso são seres encarnados? São pessoas? Ou é seres... Seres que estão aqui nesse planeta. Explica isso melhor. De outros planetas também, eu diria que sim. Mas é um assunto muito complexo. São seres que estão encarnados aqui. Então, vamos dizer, de uma certa maneira, humanos. E eles estão num processo aí. Todos nós, muitos de nós, passamos por uma experiência de afastamento dessa luz. De afastamento de Deus. Do universo. Dessas leis universais. De afastamento do amor. E nós entramos num processo muito profundo e escuro. Nós entramos num processo total. Como você falou. Nós temos nossa luz e nossa sombra. Nós entramos num processo de sombra muito profundo. Nós todos participamos e vivenciamos isso. Uns mais, outros menos. E nesse processo de viver essa sombra. Nós estamos longe da luz. Nós estamos longe do amor. Um amor, luz. Vamos dizer assim. É na mesma casinha. E quando você está lá no fundo. Quando você está cristalizado. Quando você se afasta e está na sombra. Você não consegue mais acessar esse amor. Você não sabe nem que ele existe. Ele está ali. Mas você não sabe que ele existe. Então, você precisa fazer todo um trabalho de retirar camadas e mais camadas. Iluminar. Iluminar. Lapidar. Como você falou do grafite. Que é preto. Que é preto. Escuro. Que se torna um diamante. Brilhoso. Cheio de luz. Pura luz. Então, é mais ou menos assim. Para que ele possa voltar. Começar a sentir essa conexão. A sentir o amor. A sentir essa energia. O amor, ele é uma energia. O amor, ele é uma das energias que move o mundo. Também. A gente vê aí o quanto ele... O amor move montanhas. O amor abre caminhos. O amor, ele desbrava muitos lugares. Faz você entrar em contato com coisas suas. Com partes suas. E com um outro. Que muitas outras coisas não fariam. É um sentimento muito forte. É uma coisa muito forte aí. Que vai nos puxando. Nos levando a esse reencontro com a energia do universo. Esse reencontro com a nossa essência. Por mais que ele esteja ali sem ninguém perceber. Sem ninguém saber. E eu já me deparei com pessoas aqui. Com seres encarnados, vamos dizer assim. Que chegaram até para mim. Clientes chegaram para mim. E falaram. Olha, eu não sei o que é o amor. Eu não sinto isso. Quando eu até falo sobre isso. Do vou sorrir para me parecer igual. Isso é uma realidade. E eu já vi isso também. Não só no processo de estudos. Mas também nessa questão. Tipo, de clientes que já chegaram para mim. Falaram, olha, eu não sei o que é isso. Eu não sinto. Eu não sei o que é isso. E eu lembro que foi logo no início da minha carreira que eu tive essa experiência. E eu, na hora, eu falei. Caramba, eu nunca tinha ouvido alguém chegar e falar. Olha, eu não sei o que é o amor. Foi muito chocante para mim. Foi muito forte para mim. Porque eu me sinto amor o tempo inteiro. Claro que eu tenho muito a acessar em mim ainda. Mas eu me sinto amor o tempo inteiro. Eu vivo por amor. Eu vivo por amor. Eu trabalho por amor. Isso é muito forte em mim. E ela, essa pessoa chegou e eu falei. Caramba, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Para mim foi um dos primeiros desafios que eu tive ali. Foi entender isso tudo. E aí ela me trouxe uma série de informações dela. De vidas passadas. De informações que ela tinha sobre um passado realmente de muita sombra. Muita sombra. Ela sabia disso tudo. E aí nós começamos a fazer um trabalho com o coração. Com o chakra cardíaco de abertura. Nesse trabalho, eu comecei a sentir que eu falei. Não, tem ali, tem. É só descortinar. É só sair essas vestes. A culpa que a pessoa carregava, que era muito, muito grande. Por tudo que ela havia vivenciado no passado. E na vida e toda uma outra história aí. Mas vamos falar nessa linha aqui que a gente está. Nesse lugar que a gente está aqui no nosso planeta Terra. E aí dentro desse processo, aquilo foi brotando. Foi brotando, brotando. E eu me lembro muito bem. Um dia que eu dentro do trabalho, eu olhei. Finalmente eu olhei para ele. E eu falei, nossa, eu estou vendo o amor em você. E ali eu vi o amor brotar. E ele também viu o amor ali. Ele conseguiu acessar esse amor que estava lá escondidinho. Então ele não sabia amar. Ele realmente fazia todo o processo meio no automático. Talvez ele não tinha consciência nem de que essa força de luz e de amor estava dentro dele. Então a queixa maior desse cliente, quando ele chega, é essa. Eu não sei amar. Me ensina. Como eu faço para acessar isso? Existe isso mesmo? O amor existe? Foi algo assim muito... Foi uma grande experiência para mim. Também um grande desafio para mim. E chegar nesse lugar onde a gente se olha e a gente sente amor, foi divino. Por isso que eu estou relatando aí. Foi me esquecido esse movimento. O que você falou me fez pensar em muitas coisas. Eu gostaria de comentar algumas coisas. A primeira coisa é que existem pessoas que não sentem amor. Óbvio, como você acabou de falar. E existem pessoas que elas sentem muito. Mas por ego, por alguma coisa, elas não sabem como expressar. Inclusive, quando você estuda muito sobre o leonino, são seres que têm um coração muito aberto. Mas eles têm medo de se expor e têm medo de perder o controle através do amor. Então, eles se fecham. Então, eles sentem tudo aquilo e se fecham. E é adoecedor. Os leoninos têm problemas no coração, inclusive. Por conta disso, problemas de respiração. Olha... E eu quis, inclusive, falar, quando eu era criança, eu sentia muito amor pela minha família, pelos meus amigos. Mas como eu não sabia expressar isso, eu expressava pela raiva. Porque eu sentia um sentimento muito forte. Eu não sabia o que fazer com isso. Logo depois, eu estava com raiva. E parece uma loucura. E aí, isso me levou... Recentemente, eu conheci um terapeuta que trabalha com traumas em presídios. Na Alemanha. E aí, quando ele veio me explicar, eu fui conversando com ele e tudo mais, ele estava me relatando que todos os presidiários, quando você começa a conversar com eles, eles tiveram infâncias muito similares. Sem amor. E quando você... E aí, assim... Quando você... Quando ele falou... Quando você começa a trazer a consciência para eles, trazer o amor para eles, e faz eles se lembrando daquilo, por que eles cometeram o que eles cometeram, eles vão entendendo o porquê que eles se tornaram o que eles se tornaram. E que tem uma chance deles serem outras pessoas, se eles quiserem. Né? Mas é toda... Todos os presidiários, sem exceção, que ele falou, ele falou que eu nunca vi nenhum presidiário sem exceção, tiveram infâncias sem amor. E a maioria dos presidiários tiveram coisas seríssimas, nem só estupros, enfim, abusos, violência, enfim. Eu não vou me enxergar ainda falar daqui. Né? Então, é de fato... Então, voltando à questão do auto-amor, né? A gente fala que o auto-amor é algo que pode ser egoísta, mas é o contrário. Né? Quando você não olha para você, é um ato egoísta. Porque olha a destruição que pode causar quando você não se ama. Na verdade, nos ensinaram que o amor é dessa outra forma. Só que esse amor que nos ensinaram, ele é totalmente desetupado. Esse amor está em desequilíbrio, esse amor está na sombra. O amor próprio que a gente está falando é justamente o contrário. É onde não tem essa coisa do egoísmo. Eu volto a falar isso, né? A gente fala isso porque é uma grande dica. É você realmente dizer não para o outro. Quando as pessoas chegam para mim, eu começo a conversar sobre o amor próprio, né? Fazer uma avaliação aí. E as pessoas chegam e falam assim, Nossa, mas eu não consigo dizer não para o outro. Eu me sinto muito culpada por dizer não para o outro. Quer dizer, ela se machuca, ela se magoa, ela se ofende, ela não se realiza. Mas o outro não pode ser ofendido. Ela pode se ofender, ela pode se doer, se magoar, se machucar. O outro não. Deus me manda machucar o outro. Tem uma coisa importante disso aí, que ela não está fazendo isso pelo outro. Ela está fazendo isso por ela. Ela não quer falar, ela não quer magoar o outro, porque ela não quer ser rejeitada pelo outro. Não é pelo outro. É isso que as pessoas não entendem. Você não está fazendo isso pelo outro. Você é. O medo é esse. É o medo da rejeição de não ser aceita por quem você é. Por aquilo que você vem de essência, por aquilo que você vem realizar aqui. Então, quantas coisas, né, Marcele? Lá atrás, estou falando de mim também um pouco aí. Quantas coisas? Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Já estive nesse lugar. Tinha muita dificuldade. Era extremo. Eu tinha, o que, uns 19, 20 anos. Eu comecei a buscar um psicólogo, uma psicóloga, né, um terapeuta, na intenção de aprender a dizer não. E aí foi numa terapia de reiki, né, eu estava com um casal que fazia reiki na época. E aí eles, olha, vem cá. Isso, 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 isso. Você precisa desenvolver esse não. Mas, no fundo, é exatamente o que a Marcele falou. Era o medo de não ser aceita e amada pelo mundo, pela sociedade, pela família, pelo outro. Então, você entra no papel da boazinha. E a boazinha, ela é extremamente infeliz. Ela não é legal. Ela não é boazinha. Ela é infeliz. É só isso. Então, vamos consertar, né, esse nosso amor próprio aí. Vamos resgatar, vamos trazer lá de dentro o que ele está lá em algum lugar. Vamos começar a trazer isso. Então, é trabalhando, né, a confiança, o cuidado, o amor. Tem uma série, né, de processos aí que você vai entender como resgatar esse seu lado que, às vezes, está guardado aí, escondidinho. Uma coisa que eu sugiro muito para as minhas clientes, que é uma coisa super simples de você fazer, né, quando elas não estão muito desconexadas com o amor, né. Uma delas é olhar no espelho diariamente, como se fosse para alguém que você ama e repetir, olhando no espelho, coisas que você gostaria de ouvir de alguém. Isso é lindo, isso é lindo, é uma super dica. Vou proteger você, vou dar tudo o que você precisa, você é linda, você é maravilhosa, você é maravilhoso, lindo, maravilhoso. Tem algumas mulheres, ou alguns homens, que falam para mim que não conseguem fazer isso. Alguns se sentem ridículos e algumas simplesmente declaram que não se amam. Então, não conseguem pronunciar palavras de amor, são eles próprios. E aí, o que eu falo é faça-se sentir, faça. Porque é fazendo o que você sente. Não adianta, muitas vezes, você esperar sentir para fazer. Faça, faça no automático. Até que você crie um hábito. E aí, quando criar um hábito, de fato, é quem você é, né. Igual a meditação, você não precisa estar em paz para fazer meditação. Não, tem muita gente que fala, ah, eu consigo fazer meditação. É justamente o contrário, né. Exatamente. É justamente o contrário. Se não está em paz, vá mais ainda nesse lugar, né. Isso que a Marcele está falando é muito interessante. É mais uma dica aí que vocês podem utilizar, que com certeza faz muita diferença. E é interessante também vocês perceberem, né, que você vai parar diante de um espelho e que, de repente, você não vai conseguir nem olhar nos seus olhos. A coisa é tão mais profunda que você não vai conseguir olhar nos seus olhos. E, às vezes, você vai perceber que você passa dias e momentos e, né, esse dia a dia corrido que você nem se olha. Você nem se conecta com a tua alma, né, com o que está dentro. E, a partir desse processo que a Marcele fala, né, de olhar no espelho e de fazer, trazer essas falas maravilhosas aí de amor, você fala, opa, você olha no espelho e fala, caramba, sou eu. Eu estou me conectando aqui. Olha a minha dificuldade de olhar no meu próprio olho, né, de enxergar, né. A gente fala que os olhos é o portal da alma, né, onde tem toda essa comunicação. E você não consegue fazer isso com você. Você está tão fechado, tão afastado de si, que você não consegue fazer. Então, é real isso que acontece e que Marcele fala, né, da dificuldade da pessoa não conseguir dizer que eu te amo. Né, e eu procuro. Eu tenho, né, esse... Já se tornou natural e real, verdadeiro, né, trazer essa palavra, eu te amo. Eu consigo falar, eu te amo, Marcele. Olhando nos olhos dela, né. Como é que é com vocês? Vocês conseguem olhar no olho de alguém e falar, eu te amo? Vocês conseguem olhar no próprio olho, né, num espelho e falar, olha, eu te amo. Eu quero o seu bem. Como é esse processo? A partir daí, né, esse primeiro movimento aí, vocês já vão conseguir perceber algo sobre esse amor próprio. Eu acho que a gente trouxe bastante coisa, né, bastantes pontos aí, dicas também, falando sobre esse amor, né. e eu acho que tem muito ainda a ser trazido, muito ainda a ser descoberto, descoberto da gente mesmo, não é lá fora, é dentro da gente, todo processo acontece dentro da gente, né, e que a gente pode acessar ainda mais esse amor pra transbordar esse amor e deixar a nossa vida mais perfumada, né. E quando a gente perfuma um ambiente, a gente também perfuma o ambiente do outro. A gente também perfuma quem tá ao nosso redor, o nosso lar, e aquilo fica doce, fica agradável. Então, quanto mais você desenvolve o seu amor, mais essa sua luz ilumina, mais essa sua luz transcende, mais você acessa a sua divindade, esse seu guia interno, mais você consegue somar com o que tá do seu lado, com as pessoas que você tá transitando, é como acender uma vela, né. O amor é assim, você acende uma vela aqui, eu não tô me iluminando apenas, eu tô iluminando todo o ambiente, tudo que tá ao redor. Então, vamos buscar acender mais e mais e mais velas, né, mais e mais esse amor próprio aí, pra nos iluminar, pra trazer essa energia, esse perfume, esse aroma que é o amor, e fazer com que o nosso ao redor também seja iluminado, e que esse aroma possa despertar no outro esse chamado de se conhecer, de acessar essa divindade, e trazer esse amor, ainda mais nesse movimento de transformação. de cura. Né? Nossa, isso é lindo que você falou ali. Isso é lindo demais. Tô pensando aqui, quando tá falando. Fala. Continua. Isso tá vindo aqui, né, de, não, imagina, isso tá vindo aqui de forma muito natural. E às vezes eu sinto, em alguns momentos, em alguns trabalhos, que isso vem dessa conexão, né, quando você fala, ah, isso é lindo. Isso vem dessa conexão com o ser divino. Né? Isso vem através dessas canalizações, né, a gente tá aqui fazendo um trabalho, a gente não tá sozinho. pra nada, né, na verdade, a gente tá sozinho, né? Mas quanto mais a gente vibra no amor, mais a gente se conecta a essas energias amorosas, a esses seres iluminados, a esses mestres ascensos, a todas essas egrégoras de luz que estão aqui atuando nessa transformação de mundo, nessa transformação dos relacionamentos amorosos, né, Marcele? Nessa transformação de consciência desse coletivo. Sim. Você tá falando dessas coisas todas, eu tô me tocando muito, né, tô assim, sentindo profundamente, você tá falando e quero expandir ainda mais do que você tá falando. Enquanto você tava falando, eu tava me conectando com duas energias que estão presentes no oráculo maia. Uma é a Lamate, que representa a estrela, e outra é a Ticham, que representa a serpente. Então, o que eu me conectei é a Lamate, ela fala sobre arte, beleza e elegância. Mas não é a arte, beleza e elegância da matéria. É porque a nossa alma, a nossa essência, ela se comunica através da arte, beleza e elegância. Então, quanto mais a gente vai apretando a gente, alcança esse ser aí lindo, iluminado, que você tá falando, esse ser iluminado vai se conectar com a gente através da arte, da essência, da beleza. Um artista, por exemplo, ele tem que se conectar com a alma dele pra criar. Né? E a beleza, ela é harmônica. Inclusive, o feixu, quando trata da casa, ele vai tratar a casa de uma forma harmônica e aquele é bonito. A beleza, ela é harmônica. Não é porque ela é simplesmente bonita. É quando a gente fala de beleza aqui, a gente não tá falando de nada muito caro, a gente tá falando do que é harmônico, do que é belo, do que é essencial. Então, quando a gente fala de armô próprio, a gente também tá falando da nossa beleza, de encontrar a nossa própria beleza. que não é nada externo, não é olhar no outro e ver o que a gente tem que colocar na gente. Não. É acessar a sua alma e ver como você pode se expressar através da sua autentidade. Qual é a sua beleza, qual que é a sua arte, qual que é a sua elegância. E aí, quanto mais você expressa isso, mais você ama e admira você mesmo. E aí, a outra energia, que eu senti no que você estava falando, essa energia tchitã, da serpente, fala sobre a energia da condalinha. que é a energia da força vital. Sim. Tá em cada um de nós, a gente tem que acordar essa energia. Na nossa cultura, a gente tem ela como um tabu. Ou as pessoas entendem que você sentir prazer é algo beber demais, é ir pra festa, é fazer sexo adoidado, ou você vai suprimir tudo isso a ponto de não sentir mais nada. A ponto de não viver mais nada. Então, o tchitã, que é a serpente, fala do equilíbrio. Você acorda, desperta seu fogo interno e começa a se conectar com o seu corpo como objeto de prazer. Mas quando eu falo prazer, aqui não é pornografia, não é nada disso. É simplesmente seu somente. É extremamente deturpado, né? Né? É sentir prazer, sentir vida. É quando você sente prazer, isso eu estou falando em todas as coisas, é você sentir aquele banho gostoso, aquele cheiro gostoso, é colocar um óleo no seu corpo, e até o prazer sexual mesmo, o prazer real, né? O sexo consciente. Sim, sim. Isso é forma de expandir. Porque, assim, qualquer cultura, qualquer cultura, consciência, fala do prazer como algo que transcende, algo que ajuda a evolução. Né? A alquimia, muitas vezes, ela se abre a partir do prazer. Porque com o prazer, sentindo o prazer, você consegue alcançar as dimensões mais elevadas de si. E tudo isso fala de autoamor, de amor por si, amor pelo seu corpo. E de cuidar do seu corpo. E quanto mais você cuidar do seu corpo, faz um exercício fixo, se alimenta bem, você vai comendo a sua força vital, você vai ter mais prazer com o seu corpo. Foi isso que você falou, me inspirou. Pra tudo, né? Pra realizar, maravilhoso, isso que você trouxe aí. quando você acessa essa energia realmente que você está trazendo da Kundalini, você consegue realizar a sua missão de forma prazerosa, seja ela qual for. Você anda pelo mundo levando algo mais. Você leva algo mais aí. Você tem essa vitalidade, você tem o prazer. Não tem outra palavra. eu acho que pra traduzir isso, né? E você leva esse prazer e esse amor, né? Porque você com sua Kundalini expandida, esse amor com certeza tá sendo elevado, trabalhado, né? Trazido. E você leva isso pra onde você for. No lugar que você estiver. E... É uma força que tá suprimida na grande maioria das pessoas. Essa força de conhecimento, de autoconhecimento, né? De cura. E ela tá suprimida. Ela tá bloqueada. É aquela história que a gente tava falando da dualidade do mundo, da sombra e da luz. Então, muito bacana, muito legal você trazer essa parte aí. Eu acho que a gente pode começar a fechar, né? Esse nosso... Esse nosso podcast, nesse nosso quarto podcast. Só que a gente pode falar sobre a sexualidade com Kundalini em relacionamentos. Exatamente. Eu ia falar mas eu ia ir e ela pegou lá. A gente tá bem conectada aí. Nós estamos bem conectadas, então. E sempre, né? E o nosso quinto nosso quinto podcast a gente vai falar então sobre sexualidade e Kundalini. Nossa, que engraçado porque cinco... É engraçado porque cinco no calendário mais justamente o número de chance que a serpente. Opa! Isso é o universo falando com a gente. Pra quem é iniciado, né? Pra quem tem essa linguagem meio louca vai falar caramba! Que legal! Algumas pessoas ainda não vão entender, né? Como eu também já não... Tive uma época que eu não entendia muita coisa. Hoje eu vejo sinais em tudo. Eu consigo fazer a leitura aí desses sinais. Eu vou até fazer um comentário aqui antes da gente fechar. De um filme, né, Marcele? É um livro e é um filme também. Se tornou um filme que fala sobre esses sinais. Ali é um filme, é um livro, né? Claro que, né? Tem suas maneiras de trazer isso e cada um tem a sua maneira própria de ler esses sinais, de sentir esse movimento. Mas foi... É muito... É antigo, né? É a profecia celestina. É um livro e tem um filme que fala sobre isso. E a gente se conectou também lá atrás, né? Nesse movimento aí, Nessa conexão de amizade aí entrou esse assunto lá atrás, né? É quando a gente conheceu as duas que estavam lendo esse livro 50 anos atrás, né? Exatamente. Exatamente. E é uma dica também aí pra vocês pra que vocês comecem a entender esses sinais que a gente está falando. Tá? Então, me despeço aí. obrigada pela oportunidade que o universo está nos dando e a Marcele está aqui e que vocês possam fazer muito bom proveito desse conhecimento e desse momento descontraído que a gente está trazendo pra vocês. Que vocês possam receber aí o nosso amor, o nosso carinho, mas que principalmente vocês consigam entender e acessar o amor que vocês têm aí dentro guardado esse amor próprio e levar pra vida. Um beijo grande, minha querida, meus queridos e até breve. Beijos. Beijos.